Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje, como vocês viram no título, nós vamos ver as peças Piloto da Etme, minha queridíssima marca, certo? Se você não me conhece, eu sou João CHZ, criador de conteúdo de moda aqui no TikTok e no Instagram, então fico convite pra você me seguir nas outras redes sociais, que sempre tem um conteúdo muito legal, quase todos os dias, nessas outras redes, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês e avaliar, porque eu mesmo ainda não vi, então eu vou dar a minha mais sincera opinião possível sobre as peças Piloto da Etme. Tem uma só que eu já vi e já mostrei bastante aqui, já comentei das alterações, mas basicamente a Etme já existe há um ano, né? Nós já fizemos uma primeira coleção que foi super bem, é claro, nós tivemos erros na produção, né? Eu não seria aquele criador de conteúdo que vai fingir pra vocês que, nossa, meu Deus, peraí que eu vou pegar um banquinho. Que vou ficar com um papo de coach aqui falando, nossa, cara, meu Deus, vendi tudo, esgotou tudo, não esgotou. A gente cometeu um erro, por exemplo, em moletom, né? Não na peça, mas na quantidade de produção da peça. E eu acho que isso é interessante compartilhar com vocês, porque eu tenho visto algumas coisas que eu tenho me identificado muito, inclusive, sobre criação de conteúdo, que hoje, né, o que é interessante pra audiência é aquela parada, the good, the bad and the ugly. O bom, o ruim e o feio, que o bonito sou eu. Au, esqueça! Mas, tipo, a realidade, né? Mostrar o que acontece de bom, de ruim, de feio, de bonito, eu acho que isso é importante. Então, nós tivemos uma primeira coleção, que é essa daqui que tá aparecendo na tela pra vocês. A maioria das peças esgotaram, graças a Deus. Em relação à modelagem, tiveram algumas alterações que eu pedi pra que fossem feitas pra essa segunda coleção de peças que já existiam. Nem tudo, às vezes, numa produção de marca, de roupa, sai como você gostaria. Às vezes, a gente investe uma grana e não obtém esse retorno instantaneamente, demora mais ou demora, tipo, muito mais do que você esperava, né? No nosso caso, nós conseguimos ter um retorno muito bacana, tanto da minha audiência quanto de outras pessoas que não necessariamente eram minhas seguidoras. Tanto que nós investimos numa segunda coleção pra ser feita agora, esse ano. Por conta do casamento, por conta da mudança do apartamento, acabaram rolando alguns atrasos. E essa questão de produção de moda sempre atrasa também, né? Linha de produção, no caso. A gente trabalha com white labels, né? Nós não temos uma produção própria, então isso acaba dificultando um pouco mais essa agilidade no processo produtivo. Mas, mas, finalmente nós temos os pilotos. Eu vou analisar eles aqui com vocês e fazer algumas anotações, porque eu vou devolver eles, devolver essas anotações e esses comentários e pedir essas alterações pra já mandar pra produção do que vai ser a nossa segunda coleção, que eu espero que lance antes de novembro, tá? Eu espero que no final de outubro, quando eu estiver indo viajar, eu já tenha essas peças prontas na minha mão. Beleza? Então, bora lá, sem mais delongas. Vamos falar das peças piloto da Etch. A primeira peça mais importante pra mim, a minha favorita até o momento, é esse boné, tá? Vocês já me viram bastante com ele aqui. É um boné Dead Hat, bem clássico, com o logo da Etch. Nós já pedimos algumas alterações, os bonés já estão em produção. E esse boné, o que eu pedi pra alterar? Eu achei o logo muito grande. Eu achei que o logo ficou muito, muito, muito grande. Então, nós reduzimos o logo pra seis centímetros. Eu gostei muito desse aqui do lado, desse Etch. Ó, Etch. Eu acho que ficou super chique. E o shape do boné ficou maravilhoso. Esse aqui é o piloto, então ele acaba... Às vezes ele acaba tendo alguma coisinha, né? Tipo, uma diferençazinha, acaba ficando um pouco torto. Mas isso é porque o controle de qualidade, principalmente em peças piloto, acaba não sendo tão ácido quanto é o controle de qualidade em outras peças. Então, vocês imaginem que basicamente vai ser essa cor de boné aqui, porém, vai ser menor, vai ter uns seis centímetros de logo. É a minha peça favorita até agora. Eu acho que vai ser uma peça que vai sair bastante, porque é um boné preto. E as pessoas que gostam da Etch.me, se identificam com a Etch.me e gostam do meu conteúdo também, provavelmente vão comprar esse boné, porque ele é uma peça extremamente clássica. Ele é uma peça que consegue entrar em qualquer look. E é uma peça bem diferenciada, né? Esse nosso logo, que é a estrela da Etch.me. É bem lindo, eu acho que ele é bem interessante. Na próxima coleção, eu gostaria de fazer uma bolsa com esse logo. É uma meta minha fazer uma bolsa, porque eu gosto bastante de bolsa. E eu acho que ia ser bem interessante ter uma bolsa com esse logo. Eu acho que ia ficar uma parada bem da hora. Agora vamos para as partes de cima. Para as partes de cima, nós temos quatro peças. E qual é a diferença dessas quatro peças, tá? Então, basicamente, nós temos duas camisas e duas camisetas, né? Qual que é a grande diferença dessas duas peças? A camisa é a mesma coisa, é o mesmo corte, o mesmo tudo. E o mesmo material só muda que o tecido, um deles é padronado. Tem uma padronagem ali, né? Que é o azul com branco. E a outra é apenas branca. É um tecido bem leve, não é um tecido pesado, não é um tecido quente. E antecipando a trend das camisas boxe, que era algo que eu estava gostando muito de usar lá atrás, e eu sabia que ia pocar nessa época do ano, a minha ideia era produzir a camisa boxe da Etmi, né? Uma camisa mais cropped. O que eu gosto, o que eu não gosto nessa camisa que veio do piloto, tá? Vamos lá. A gola, eu acho que a estrutura dela tá legal, mas o tamanho dela talvez possa ser um pouco menor. Porque eu acho que tá um pouquinho agressivo demais e acaba atrapalhando a própria estrutura da gola da camisa. Então eu acho que isso aqui vai ter que ser alterado pra diminuir um pouquinho essa gola. O corte dela, eu acho que ele tá bem legal, porém tem esse abaloado, tá vendo? Essa aqui, nessa região, que eu acredito que ele possa ser mais reto pra atender mais a essa questão das camisas boxe, né? Só que pra ser mais reto, esse corte aqui de baixo, ele vai ter que subir um pouco pra essa altura aqui, entendeu? Pra altura desse ponto, dessa junção das duas partes de tecido. Então assim, eu acho que essa camiseta vai ficar perfeita. Ela vai ficar mais ou menos num shape de T, assim. Quando ela estiver completa. Então essa é a minha ideia pra essa camisa boxe. Só que pra isso a gente precisa diminuir um pouquinho essa gola e arrumar uma solução pra essa parte aqui de baixo. Que o pessoal da produção vai me ajudar a encontrar essa solução. Pras camisetas agora, essa daqui é uma camiseta de um tecido maravilhoso, tá? É o meu tecido favorito de camiseta. Camiseta é um tecido que eu já vi em outras marcas que eu sou um grande admirador aqui do Brasil. E eu realmente sou apaixonado por ele, tá? Ele é um tecido mais caro, que vai acabar encarecendo um pouco a peça da Etmi. Porém, por um bom fator, né? Eu não tô falando em encarecer de dobrar o preço da peça da Etmi. Porque hoje uma camiseta da Etmi, ela custa aí R$179 no preço cheio. Normalmente já tem o cupom que a gente fez pra vocês conseguirem comprar por R$150. Que eu sei que não é um preço barato, tá? Mas em comparação com várias outras marcas do mercado, a gente tem um preço mais competitivo. Porém, eu quis dar um upgradezinho nessa qualidade da camiseta. Por quê? A camiseta é ruim da Etmi? Não, não é uma camiseta ruim, é uma boa camiseta. Porém, a gente viu algumas reclamações do público em relação ao tecido ser fino. Uma reclamação até um pouco com falta de conhecimento, né? Falando, pô, tá cobrando tanto numa camiseta de baixa gramatura? Cara, eu posso deixar a gramatura da camiseta extremamente pesada se eu usar moletinho. E você vai comprar achando que é uma puta, nossa, não sei o quê. Mas é um moletinho, você não vai conseguir usar no verão. E muito pelo contrário, a gente fez uma camiseta na primeira coleção com uma gramatura mais baixa. Porque nós pensamos, pô, nós estamos no Brasil, né? Então, não necessariamente uma camiseta mais pesada vai ser mais confortável. Normalmente essa gramatura do tecido acaba dando um caimento diferente pra peça, né? Ela acaba ficando com um caimento mais interessante no corpo. Como é o caso dessa daqui, que ainda é um tecido respirável, mas é um tecido que a gente sabia que ia encarecer o nosso produto. Então a gente optou por não seguir com ele da outra vez. Mas dessa vez a gente quis fazer um teste. O que eu acho do corte dessa camiseta? Está perfeito para mim? Antes de eu responder, eu quero que você fale o que você achou. Se você gostou do corte dessa camiseta. Se é um oversized que você gosta, que você compraria na Etme. E até quando, quanto você pagaria? Comentou? Se você comentou, agora eu vou responder. Porque eu quero cortar ela um pouco mais. Eu quero subir ela um pouco mais. Deixar ela mais boxe ainda. Ela ficou um pouco larga demais pro que eu queria. E não ficou com aquele corte que é o meu corte favorito atual. O da Etme 1.0. O da Perfect G da Etme 1.0. Que tem algumas fotos minhas aqui com ela. Que eu acho sensacional. É claro que assim, eu sempre falo. A minha camiseta favorita é a da Uniclo. Camiseta branca favorita é a da Uniclo. Camiseta básica é a da Uniclo. Não tem o que fazer. É o melhor material, é o melhor corte, é o melhor praticamente tudo pra mim. Porém, a top 2 é a minha. É a da Etme. É a minha segunda favorita. Então, eu quero transformar essa aqui na minha Etme top 1. Porque o tecido é melhor. E se o corte ficar impecável, vai ser maravilhoso. E olha a gola da camiseta. Eu não sei se tá dando pra ver. Deixa eu sentar aqui. A gola dessa camiseta ficou perfeitinha, cara. Perfeitinha. Ela não é muito aberta, mas ela não é muito fechada. Ela é bem fininha, bem confortável. E eu achei ela uma coisa linda, linda, linda. Tá? Essa daqui, se eu não me engano, ela foi feita no molde da camisa da Uniclo. Tá? Que é a minha favorita. Pra mostrar pra vocês. Só que nesse tecido, eu acho que ela ficou um pouco grande demais. Então, eu pretendo... As mangas, perfeitas. Amei. Só que eu quero subir um pouco mais essa parte. Deixa eu mostrar a preta, que foi feita mais no corte da primeira camiseta da Etme. Essa daqui já é um material mais pesado, né? Pra galera que comenta... Uh, pipipi, gramatura. Mais pesado. Porém, ele é mais quente. Ele é menos confortável. O caimento dele não é melhor do que o daquele tecido. Porém, o corte da camiseta me agradou mais. Porque essa aqui foi feita com base na Etme. Então, ela já é meio que uma peça boxe, né? Ela já é um pouco mais quadradinha. Dá pra subir mais esse boxe, deixar ela mais quadrada com aquele material? Dá. Só que eu acho que aí já entra numa barreira de mercado de uma galera que não vai querer comprar uma camiseta tão curtinha. Então, eu acho que nesse comprimento aqui vai ser o ideal. Porque quando tá relaxado assim, ó... Talvez um pouquinho. Subir uns dois centímetros, três centímetros vai ficar bem legal. Mas nesse corte aqui já é algo que eu acho que teria muito mais acesso do que se a gente subir bastante até a região aqui da cintura, né? Me digam vocês nos comentários. Vocês são a galera que me segue, que gosta do meu conteúdo e que eu imagino que vão comprar na Etme assim que essas peças saírem. Então, o feedback de vocês pros pilotos também é muito importante. Comenta aqui o que você achou das peças. Por favor, que é muito importante pra mim saber a opinião de vocês. E agora, sem mais delongas, vamos para o resto das peças, né? Que chegou... Que são as que chegaram agora. Agora eu vou ter que usar o lapela aqui mesmo porque eu preciso mostrar uma parada pra vocês. Mano, tá 30 graus, tá? Eu vou vestir esse moletom aqui pra vocês e vocês têm que deixar o like. Mas galera, é o seguinte. Este aqui é o primeiro piloto de moletom da Etme, tá? E ele é disparado, tá? Disparado o meu moletom favorito. Disparado assim, não tem conversa. É o moletom que eu mais gosto de usar. Eu acho o corte, o caimento, tudo dele ficou perfeito. E aí eu confesso. Houve uma mudança no tecido pro nosso moletom no nosso primeiro drop que acabou impactando a estrutura do moletom. E aí a gente não conseguiu fazer exatamente como o piloto. E isso me gerou uma frustração. Eu gosto muito dos moletons que foram feitos no primeiro drop da Etme. Eles não têm felpa justamente pra servir a um propósito de um clima mais tropical como o do Brasil, que não faz tanto frio assim. E quando faz, tem gente que nem consegue utilizar moletons tão felpados, tão quentes. Porém, isso acabou impactando na estrutura e na modelagem do moletom. E aí eu falei, ok, na segunda coleção eu quero fazer exatamente este moletom. E agora eles chegaram, vamos ver se eles ficam iguais o cinza. E pra quem pediu o moletom preto, dessa vez nós teremos moletons pretos. Nós temos dois moldes aqui de moletom. Um que é baseado exatamente nesse cinza, tá? Que a gente tinha. E um que é uma versão bem mais cropped, que eu acho que é esse daqui, não sei. Mas os dois são com o material que eu queria, que é o material mais pesadinho, delicioso. Agora eu não sei qual que é o mais cropped, eu acho que é aquele, deixa eu experimentar. Ó, tem que deixar o like, mano, tá 30 graus e eu tô pôndo o moletom, tá? Temos o moletomzinho, ó, um pouquinho mais cropped, pra vocês terem dimensão. A camiseta, que já é boxe, e o moletom aqui, ó. Do jeitinho que eu gosto, maravilha. Bolso canguru, grande. Ó, toquinha, nice. Feupado por dentro. Tem uma estrutura legal. Aqui, ó, nessa parte da frente. Ó, comprimento da manga. Tá legal. Bacana. Esse moletom aqui, meu amigo. Rapaz. Esse eu acho que vai... Meu Deus, família. Aqui eu gostei, hein? Acho que tem que ter um ajuste pra essa manga ficar um pouco mais apertada, só. Mas isso é um ajuste no elástico, principalmente. E essa parte de baixo, eu também gosto dela bem mais apertada, porque aí quando a gente faz essa dobra, que eu particularmente gosto muito de fazer, ela fica mais certinha pra dentro, né? Então ela não vai desfazer essa dobra quando a gente fizer. Agora vamos testar o outro moletom. Eu acho que aqui, ó, tem uma distância muito... Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma distância grande, até demais, assim, ó. De uns três, quatro dedos dessa costura pra essa costura de baixo. Isso não é uma... A coisa que mais me agrada. Eu acho que tem que ser um pouco mais pra baixo esse bolso canguru, porque senão ele fica muito aqui, ó, na pança. Sei lá. Vou testar o outro. Tá, esse daqui tem a mesma questão dessa distância aqui, de apertar as mangas, mas ele é um pouquinho mais comprido. Eu vou pedir pro editor colocar aqui lado a lado, só pra vocês verem a pequena diferença que existe, né? Entre os dois, tipo, de tamanho. É muito, muito, muito pequena mesmo. Mas o comprimento das mangas tá legal pra mim. Eu achei bom. Até uma parada que eu tava vendo, muita gente sempre fala, né? Ai, quando você vai provar a roupa, faz assim, não sei o quê, faz assim. Tipo, parça. De verdade. Pra roupa ter um caimento legal no teu corpo, você não vai fazer assim no metrô e não vai subir a roupa, tá? A manga vai tá provavelmente muito comprida, se isso acontecer. Então, você vai ver com seus braços relaxados, com movimentos naturais do corpo, tipo, aqui, aqui, né? Você vai arrumar um boné e o bagulho vai, tipo, descer até o cotovelo, aí beleza. Provavelmente a manga tá curta. Agora, você vai fazer assim pra ver se a manga tá curta? Irmão, toda essa parte do seu corpo tá segurando a roupa. Você tá fazendo assim pra ver se ela tá curta? É claro que vai ficar curta, véi. É claro que vai ficar curta. Mas olha, moletons tão nos trinques. Provavelmente a gente vai ver com uma cor mescla e a cor preta também. Não sei. Sugiram aí uma outra cor que vocês gostariam de ver. Verde. Tenho uma curiosidade pra você, dono de marca, que foi interessante. Mas muita gente, muito seguidor meu, até amigo meu, não comprou o verde. É uma cor que acham lindo, todo mundo fala, nossa, esse verde é maravilhoso, esse verde é muito bonito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o cara não compra porque ele é corintiano. Enfim, é aquilo que eu falo dos buga-buga, né família? Os buga-buga. Agora vamos ver as calças. Vamos pra calça, certo? Aqui nós temos a nossa calça de alfaiataria. Preta, clássica, mas com corte um pouco mais wide na parte de baixo. Não wide, wide, tá? Ela vai boom. Mas ela é um pouco mais bag, então ela é um pouco mais... Tá vendo que ela tem esse caimento mais folgadinho? Coisa que eu já não curti aqui tanto foi o size dos bolsos, eu acho que ele tem que ser maior. Eu sou uma pessoa com mãos grandes, então quando eu vou colocar a mão aqui, eu preciso ter, tipo, espaço, senão a minha mão não entra, então esse bolso tem que ser maior. Tem alguns acabamentos aqui que eu acho que precisam ser melhorados, principalmente na parte de trás, mas ó, a ideia é que ela tenha um elástico pra facilitar o pôr e o tirar dessa calça, que é uma coisa que eu sempre vi nas calças da Uniclo e que eu acho que é muito importante. Mas o caimento dela eu tô achando super legal, super interessante. As pregas, talvez elas pudessem ser um pouco mais... um pouco maiores, né? E aí com os ótimos acabamentos aqui, fica perfeito. Mas eu realmente gostei da calça, o material é bem gostoso, um algodão bem gostoso mesmo. Não sei quanto que vai sair essa brincadeira, tá? Confesso, mas assim que eu tiver os preços, eu passo pra vocês. E família, esse foi o vídeo de hoje, mostrando as peças. Eu acho que a parte mais importante desse vídeo é que vocês me digam o que vocês acharam também sobre essas peças, né? Qual foi o moletom que vocês mais gostaram, o que vocês acharam da calça, dúvidas que vocês tenham sobre as peças, tipo, ou sugestões, né? Eu quero... A minha ideia quando eu criei a Etme foi entregar pra minha audiência e ter disponível no mercado brasileiro coisas que eu não via ou que eu via lá fora com muita dificuldade de acesso, né? Olha lá, boi. Vem cá. Finalizar o vídeo. Esse aqui é o boi. O cachorrinho do meu primo. E eu também fiz a Etme com um outro motivo por trás, né? Que era competir com marcas que eu acredito que estão constantemente enganando o seu consumidor, né? Vendendo um produto que não é de alta qualidade, muitas vezes tem uma produção própria, então o custo de produção é baixíssimo. Já são marcas grandes que foram compradas por grupos grandes, marcas com as quais eu não trabalho, só que eu acho que eles fizeram algo muito bem feito, como em uma publicidade recente, não tão recente, né? Mas que era com uma marca de tênis do mercado que, pô, de verdade, aquilo pra mim foi um puta trabalho, mas de resto eu não gosto de trabalhar com essas determinadas marcas. E vocês sabem de quem que eu tô falando. Porque eu já fui convidado a fazer coisas, né? E aí, permuta, não sei o quê. E, pô, eu tive acesso aos produtos. E aí, quando você tem a marca, você sabe quanto custa pra produzir determinadas coisas, né? Ainda mais pra alguém que tem uma produção própria. E, pô, eu sei que são coisas que a galera tá comprando, pagando caro, e passam-se meses 80% off, tá ligado? Então, assim, a minha meta na Etme era entregar produtos que eu não encontro aqui, né? Que eu tenho dificuldade pra encontrar no Brasil, que eu encontro muito lá fora. É uma estética que a gente tem uma... Era trazer esse acesso pras pessoas, mas também tentar ao máximo trazer um acesso através de preços um pouco mais competitivos. Eu não vou falar barato porque não é barato, né? E eu não sou maluco de falar que é barato. Porque eu sei da realidade que muita gente vive aqui nesse país. Mas, um pouco mais competitivo. Um pouco mais atrativo financeiramente, né? Então, é claro, tem marcas de parceiros meus como a Ego, a Ego, a Pace, de pessoas que eu admiro, de pessoas que eu gosto muito, a Urban Forms. que, cara, são marcas que têm uma qualidade muito f... Muito f... E cobram por uma qualidade muito f... Cobram preços caros, né? Eu vejo muita gente no TikTok reclamando de um monte de marca e tudo mais. Essas são marcas que, pô, você pode comprar sem... Carnan tem um preço alto, mas a qualidade é muito, muito f... Mas tem outras que geralmente são maiores que, cara, não dá. O que os caras fazem é muito... É muito sacanagem. Os produtos são datados, né? Nem acompanham uma moda mundial no sentido de tendência e etc. Só surfam no hype de determinadas coisas. E é com esse tipo de... Eu nem considero concorrente, né? Ainda. Ainda. Uma hora a gente chega lá. Mas... Pô, tem muita marca f... Por aí. O meu produto não é igual o da Ego. É diferente. É pra ter um acesso diferente, inclusive. É pra ter um preço diferente. O Romero é um artista que eu admiro pra caramba. O Felipe Matayoshi é um artista que eu admiro pra caramba. A minha pegada como dono de marca é outra. Eu quero tentar trazer de uma certa forma um acesso. Eu espero conseguir. Isso espero que vocês gostem. Por isso que é tão importante o comentário de vocês. Obrigado. Desculpa o devaneio no final do vídeo, tá? Mas eu acho importante. É aquilo, né? O bom, o ruim, o feio, o bonito. Tudo tá aqui. A realidade. Beijo. Tamo junto. Até sexta-feira. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! O que é isso?